Fala, meus queridos! Hoje eu vou te ensinar como configurar o seu aplicativo em duas etapas. Muitas pessoas estão perdendo suas contas, as suas contas estão sendo invadidas e perdendo as contas por hacker e pessoas mal intencionadas para prejudicar você, motorista de aplicativo. Às vezes você só tem esse aplicativo para trabalhar e aí você acaba perdendo. E eu vou lhe ensinar passo a passo de como verificar a sua conta em duas etapas, beleza? Tem a situação de você receber um SMS através do seu aplicativo ou no Google Authentic, que dá para você verificar ali também, tá? Então eu vou fazer essa situação para você, para você não correr o risco de perder sua conta. Se você não me conhece, eu sou o Denis de Paula, do canal Denis de Motorista de Aplicativo, o canal que fala a verdade e que mostra na prática como é ser um motorista de aplicativo. Mostrando as coisas boas e também as coisas ruins, que infelizmente como motorista de aplicativo aparece de tudo na nossa vida, não é verdade? Então eu vou mostrar para você agora e vou mudar a tela e a tela vai ficar aparecendo em pé para mostrar tudinho para você, porque você merece todo o respeito e você merece ter a maior segurança possível no seu aplicativo, porque é o seu meio de trabalho, correto? Então vamos lá. Você já vai estar com o seu aplicativo ligado, você vai vir aqui nesses três tracinhos, clicou, vai vir aqui em Contas. Abriu Contas, você vai vir aqui onde está escrito Segurança e Privacidade. Vai clicar aqui, vai estar aqui, Verificação em Duas Etapas. Desativada. Se essa opção estiver ligada, você vai ter que inserir sua senha e o código de verificação, sempre que entrar na sua conta. Identidade de gênero, ver e alterar as informações de gênero, bem, isso aí é o de menos. Mas vamos aqui, Ativar. Aí, mais segurança para você. Para proteger melhor a sua conta, vamos pedir sua senha e um código de confirmação quando você entrar. Configurar agora? Agora, vamos lá. Insira a sua senha. Aí, a senha confirmada vai aparecer aqui. Como você quer receber os códigos de confirmação? SMS ou por um AP de segurança? Gente, eu quero pedir muito perdão a vocês, porque quando eu estava ali gravando, sumiu aquela parte final, de finalizar. Eu quero pedir muito perdão a vocês, mas é esse passo a passo aí, todinho. Olha, eu estou aqui muito triste, muito chateado mesmo, porque não gravou a finalização do vídeo. Tá? Muito perdão. E o que é ali? Se você clicar pelo... optar pelo SMS, você vai clicar ali, vai aparecer, abrir uma página para você colocar o código do SMS. Você vai receber um código de SMS do aplicativo e você vai colocar lá... São quatro números. Desses quatro números, você vai digitar os quatro números e avançar. Quando você avançar, vai aparecer uma página com vários códigos e ali ele vai pedir para você tirar um print daquela página ali, guardar, bem guardado. Porque se caso você estiver em algum lugar, que você foi desconectado e não está com sinal de telefone para você receber os SMS, os SMS, quase que não saiu. E aí você vai lá, pega quatro números e digita e eles vão liberar o teu aplicativo. É simples e fácil. É muito tranquilo da forma que eu fiz aí. Eu só fico muito triste porque eu não consegui... Não sei o que aconteceu, que perdi a filmagem. Mas o passo a passo é todo esse que está aí mostrado para vocês, tá? Então eu peço perdão mais uma vez. O que eu queria mostrar por completo, mas o finalzinho é simples, é tranquilão, tá? O Prova aplicativo vai te instruindo a fazer as coisas. É muito simples. Até a pessoa mais assim cru de aplicativo consegue fazer, tá? Então, mesmo assim, se eu lhe ajudei, eu peço encarecidamente que você possa deixar aquele like, deixar um comentário, compartilhar os nossos vídeos. E se você assistiu até aqui e se o vídeo foi, assim, valoroso para você, deixa no comentário aqui, hashtag TamoJuntosDentosDePaula. Beleza, galera? Vou ficar por aqui. Um abraço. Deus abençoe. Mesmo assim, eu estou muito chateado e muito triste porque não completou a filmagem. Muito mesmo. Mas tamo junto aí. Valeu. Um abraço. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.